O fim de semana dos papais foi diferente na comunidade Rio da Casca, em Chapada dos Guimarães. As mais de 300 famílias que moram na comunidade receberam a visita da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, que levou um mutirão de serviços, cestas, filtros de barro, cobertores e muitos presentes para deixar o dia ainda mais especial. Hoje aqui são mais de 300 famílias nessa comunidade, mais as famílias das comunidades em volta, que vão receber um mutirão. O mutirão, além da questão da segurança alimentar, da cesta básica, do material de higiene para as famílias que estão aí no Cadastro Único, nós também trazemos serviços de cidadania, como segunda via de documento, foto 3x4, plastificação, o CINE, com a questão da orientação do emprego. A ação foi idealizada por alguém que conhece muito bem a região. A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, morou nessa comunidade. E através de programas como Ser Família Solidário e Ser Família Capacita, tem melhorado muito a qualidade de vida de quem mora aqui. Aqui, como vocês podem ver, é uma comunidade bastante carente. Então, esses filtros, esses cobertores são bem-vindos. Como eu falei para a Virginia, falei, olha Virginia, tudo isso que vocês mandam para nós, que vocês disponibilizam para a nossa comunidade, olha, é uma benção de Deus. E além de todo o serviço de cidadania, o mutirão também contou com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, com esse caminhão de vacina, onde todo morador vai poder atualizar o cartão de vacinação, com pelo menos seis tipos de vacina, como a HPV para crianças e adolescentes, e também vacinas como a gripe, tétano e hepatite B. Trazendo a vacinação para a comunidade e orientações de saúde. Eu acho que todo esse trabalho das secretarias aqui na comunidade é o que faz a diferença, que muitas vezes essas pessoas não têm condições de acessar a cidade, o município, e é mais uma vez o Estado mostrando que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas.